Aqui é a escolinha de futebol de Santa Cruz. Vamos passar aqui pelas futuras promessas. Vai dizendo o nome aí, rapidinho. Todos eles são promessas aqui do Santa Cruz, sob o comando do técnico Mário. E aí, senhor Mário, como é que está com essa garotada aí, trabalhando pelo futuro do clube? Muito bem, estamos aqui fazendo um trabalho que os garotos são tudo promissor, né? Estou em ponto de bala, né? Da idade infantil. Estou esperando a oportunidade do alquim de direito, que é da direção, mandar me chamar para apresentar aos garotos, ao CT, para ficar ocupando o perrambucano infantil. O presidente tem dito que as categorias de base é o futuro do clube. Então, o que é que o senhor espera dessa gestão e qual é o seu grande sonho à frente desse trabalho que desde 1976 o senhor está aqui? Como eu disse a você anteriormente, que o meu sonho seria realizado quando a direção olhar para o meu trabalho, né? Porque é um trabalho de muito futuro, né? Um trabalho promissor, um trabalho que a gente tem, trabalha com muita vontade, com determinação, com muita garra. E, acima de tudo, é disciplina, né? E esse garoto, qualquer treinador que começar a trabalhar com esse garoto, não vai ter trabalho, porque eles já estão todos prontos para o serviço. Pronto. Está aí, seu Mário e seus garotos aqui do Santa Cruz. É o futuro do Santa Cruz Futebol. É o futuro do Santa Cruz. É o futuro do Santa Cruz. É o futuro do Santa Cruz.